Amor protetor, amor este, muitas vezes irracional, amor de mãe. Por nove meses me carregou em seu ventre, em meio a lágrimas e sorrisos. Obrigada por me proteger, por acreditar em mim, por me amar, por me repreender, me dizer não. Obrigada mãe, por tudo. Tanta coisa aconteceu, mãe, tanto tempo se passou e eu não sou mais um menino e eu cresci. Mãe, as lembranças me acompanham e eu tentei resistir e esquecer. A igreja mundial do poder de Deus parabeniza todas as mamães. Minha linda mãe, te amo.